O homem morreu em troca de tiros com a polícia militar após assaltar um posto de combustíveis ontem no bairro de Maranduba, em Ubatuba. Durante o assalto, ele atirou no frentista por não ter mais dinheiro. Segundo informações da polícia, o frentista estava no posto de combustível quando foi abordado pelo criminoso que levou dinheiro e celular. Na recusa do frentista por não ter mais dinheiro, o criminoso atirou na vítima. Uma equipe da Força Tática foi avisada do assalto em andamento e durante patrulhamento localizou o criminoso na Rio Santos, momento em que começou a atirar contra os PMs. Durante a troca de tiros, o acusado foi atingido ao menos por quatro vezes, não resistindo aos ferimentos e morreu no local. O frentista foi socorrido e está fora de perigo.